Eu coloco aqui 190 milhas com poucas visualizações, salários das ACS. E hoje, seu nosso temporário no salário é por vocês, sticku 4. São 120 milhares. Vaiiam ser 150, dos pelos 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 Ainda? Se me passar, me passar a informação, quebrar. Falaram de R$ 550,00, mais 30% exemplificado, e mais R$ 275,00. Então, eu vou me passar a moda. Essa observação eu queria fazer. O valor que eu me passar, nos R$ 6,75,00, é o valor máximo para o governo federal que passa. Aplausos Obrigado.